Boa tarde, pessoal. Hoje estamos indo para Torrinhas. Torrinhas é perto de Brotas. Eu já falo aí no vídeo como é que chega, como é que não chega. E eu acabei de tentar ir numa rampa de voo livre, mas não deu certo. Estava com muito barro e eu não tive a fim. Não queria ter o trabalho. Mas, alea, a moto está aí. Daqui a pouco eu vou falar disso, como é que está o sistema novo de bagagem. Não perde. E eu tenho a serra inteira. Essa serra inteira de Santa Maria da Serra, a Torrinha. Essa serra é maravilhosa. Não perde. Esse vídeo vai estar muito legal. Até daqui a pouco. Fui! Então, pessoal, estamos indo... Eu estou meio sem voz. Então, vamos lá. Nós estamos indo para Torrinha. Torrinha, aqui no estado de São Paulo. Não me perguntam como é que é porque eu não conheço, mas tem uns lugares lá que eu quero ver. E para chegar lá, para aqueles que gostam dos detalhes de como chegar nos lugares... Aliás, vou mandar um alô para o Márcio, que sempre comenta lá dos Estados Unidos. Ele comenta todos os vídeos. Cara, é muito bacana. Falou, Márcio, ainda vamos fazer a nossa viagem para o Canadá. Quem sabe. Mas aqui, então, fazendo esse comentário. Eu saí hoje... Não saí cedo. Já vou explicar porque eu não saí cedo. Saí 11 horas. Pega Bandeirantes. Pega Bandeirantes. Pega Bandeirantes até... Eu dei uma parada no 125 Norte, que é um posto para tomar uma água. Aí, um pouco depois, uns 5 quilômetros depois, você pega para Piracicaba. Piracicaba, águas de São Pedro. E entre águas de São Pedro, almocei lá em águas de São Pedro. Entre águas de São Pedro e São Pedro, pega uma rodovia, Geraldo de Barros, que vem para Santa Maria da Serra. E aí, está essa estrada aqui, entre Santa Maria da Serra e Torrinha. Eu já fiz essa estrada uma vez. Mas eu fiz, estava chovendo. Ui, 40 quilômetros aqui. Eu fiz, estava chovendo. E não ficou muito legal. Então, hoje, eu vou conseguir mostrar ela inteira. Que é uma serrinha linda, linda. Quem tiver curiosidade... E olha o trânsito que tem. Eu não vou cansar de falar que essas estradas do interior de São Paulo são maravilhosas. Olha isso. Bom, e por que eu não saí cedo hoje? A Versys tem um problema crônico. A Versys, tanto a 300 quanto a 600, que usam o mesmo tipo de pisca-pisca, de seta, né? Isso aqui em São Paulo chama de seta, no sul chama de pisca. Enfim, as lanterninhas. Isso aqui, ó. Elas são iguais, na frente e atrás. As de trás, com a trepidação, elas, com o tempo, elas ressecam a borracha e quebram. E caem. Simplesmente caem. Isso aconteceu com as minhas duas, na última viagem. As duas caíram. E aí eu tive que comprar a nova. Eu já tinha tentado consertar. Elas caíram, mas elas já tinham caído antes, há uns meses atrás. E eu tinha olhado na internet e comprei uns adaptadores feitos em impressora 3D. Não aguenta. Se alguém vai fazer isso, esqueça. Não aguenta. O cara vendeu, me entregou rapidinho, eu instalei, foi fácil de instalar. Mas quebrou. Os dois quebraram. E quebraram no mesmo dia. Voltando lá de São Tomé das Letras. Que é um vídeo que vocês viram uns dias, umas semanas atrás. Bom, aí eu tive que comprar a lanterna original e instalar. E tomei um baile da lanterna. Vocês não têm ideia. Como é que ele é? Ela fixa no paralama. Paralama? É, no paralama. E tem um buraco no paralama, onde você encaixa. E aquilo é uma peça de borracha que vai justa ali. Então você tem que amassar ela e colocar, encaixar. É bem difícil. Também um baile. Então eu embalei na primeira, a segunda foi rapidinho. Como sempre, né? Tem uma curva de aprendizagem nessas coisas. Mas levou um tempo. Que daí teve que... Olha aí a vista que tem aqui. Que daí eu tive que fazer a parte elétrica. Fazer conector. E fiquei lá na garagem fazendo esse negócio. Daí aproveitei que estava precisando de uma troca de óleo na moto. Já estava na hora. Aproveitei e troquei o óleo. Eu já tinha comprado o óleo, o filtro, tudo. Não adianta trocar o óleo e não trocar o filtro, né? Isso é... Isso é contrassenso. E eu aprendi uma coisa interessante. Você sabe que o filtro tem um limite de vazão, né? Ele tem uma válvula de alívio. Quando ele fica sobrecarregado, quando ele já está sujo o suficiente, ele para de filtrar e ele faz um bypass. E aí não filtra mais nada. Então, quando você troca o óleo, você tem que trocar o filtro sempre. Não há dúvida sobre isso. É, nenhuma novidade para ninguém. E é por isso que eu saí tarde, saí 11 horas em São Paulo. Fiquei fazendo tudo isso pela manhã. Aí tomei café. Aí tiro o óleo. Tem que botar o óleo em embalagem. Levar para descarte no posto de gasolina. Aí pega o carro, vai até o posto. Aí volta. Antes de trocar o óleo, é importante aquecer o motor. E para esse motor aqui chegar na temperatura de uso na cidade, eu saia dando uns pau na cidade. Senão não ia subir a temperatura. E se não sobe a temperatura, aquela limalha toda que fica no filtro, né? Mas uma boa parte não fica. Aquilo que deixa o óleo preto. Se você não circula bem esse óleo, não deixa ele bem quente, ele circula em todas as partes, você acaba não tirando aquilo. Ele fica depositado nas partes horizontais do motor e não no fundo do motor. Então você, antes de trocar o óleo, você tem que girar bem o motor e trazer ele a temperatura correta. A temperatura de uso. E aí, na hora que você tira o óleo, o óleo está quente. Tem que tomar cuidado. Mas troquei. A troca de óleo foi 30 minutos. Coisa rapidinha. Só tem que tirar uma capa lateral. Aí tirar o bujão. Troca a arruela do bujão. Porque essa arruela é uma arruela de compressão. Ela amassa para vedar. É uma arruela de vedação. Ela deforma de propósito para vedar bem o fundo do motor. E troquei o filtro, logicamente. É isso aí que foi fácil. E agora estamos quase em Torrinha. Ainda estamos a uns 5 km de lá. Fizemos essa serra. Essa serra é maravilhosa. Hoje está bem mais quente que na última viagem. Mas mesmo assim ainda está uma temperatura agradável. Principalmente ali na sombra. O sol já fica um pouco mais quente. Casinha bonitinha. Então é isso. Torrinha fica perto de Brotas. Falei isso aí. Águia São Pedro. Águia São Pedro e São Pedro. Águia São Pedro e São Pedro. Águia São Pedro e Geraldo de Barros. Que é essa aqui. Faz aquela serrinha. Show de bola. E eu sei que tem um camping aqui em Torrinha. Que é bem perto de Brotas. E tem uma rampa de voo livre, quero ver se eu vou lá. Eu sempre gosto de rampa de voo livre porque tem vista boa. Mas também não quero demorar muito, eu quero chegar com o tempo no camping pra poder montar as coisas com o tempo. E mostrar pra vocês também, quero mostrar pra vocês, mas aí vai ser um outro vídeo. Mas quero fazer um vídeo do sistema de malas que eu estou usando agora, que vocês já viram em outras viagens, mas eu mudei. Na viagem pra São Tomé, por exemplo, eu não gostei como ficou. Não tava legal. Agora tá, agora ficou muito bom. É uma questão de adaptação. Mas é isso. Mais tarde eu volto aí. Fui! Bom, fui até Torrinha, ali, pra dar uma olhada onde é que era a rampa de voo livre. E no final da história eu tive que voltar até o topo da serra aqui, porque a rampa era antes da cidade. Tudo bem, não tem problema nenhum. É mais passeio. Primeiro trecho de terra de hoje. E tá fofo. E a lama? Eu que adoro. Parou. Tá maior lamaçal. Vamos com calma. Não quero me estourar de novo na lama. Vixe, tá super mole. E tá longe essa lama. Ai, ai. Não tava muito afim disso hoje. Será que nós estamos afim disso? Ou... Não, nós não estamos afim disso. A coisa tá bem feia. Uma parada aqui. Dar uma olhada, repensar. Que eu não tô afim, não. São três e dez da tarde. Estamos chegando no camping. Camping Cachoeira do Mirra. Então, vamos chegar lá nos dez minutinhos. Vamos ver. Ai, o mais engraçado. Eu esqueci de falar. O mais engraçado do... Dos piscas da veste, dos traseiros, dos dois que caíram. Um ficou pendurado. E o outro sumiu. Desapareceu. Na outra viagem. Ai, passou um tempo. Andei com a moto. Fui trabalhar. Andei com ela uma ou duas vezes. E agora, quando eu saí pra viagem. Eu parei lá no posto. No quilômetro 125 da Bandeirantes. Tem dois postos. Um pra... Chama 125 Norte. Que é nesse que eu parei. E 25 Sul que é na volta. E... Ai, parei no posto. Tinha um cara de moto do outro lado. Ficamos batendo papo. Fui no banheiro. Comprar uma água. Na hora que eu voltei, ele falou. Pô, tem uma pontezinha aqui. Que que é isso? Do trilho de trem. Que bonitinho. Aí, na hora que eu voltei. Ele falou. Ó, tem uma lanterna. Aí embaixo na tua moto. Falei. Como assim tem uma lanterna? Como assim tem uma lanterna? É, tem uma lanterna aí. Um pisca. Aí, eu fui olhar. Um pisca que tinha sumido. Tava na suspensão traseira. Tava no link traseiro. Encaixado entre a mola e o link. Ei, beleza. O resultado da história eu guardei, né? Não ia jogar fora. Então, o mistério tá resolvido. Ele não caiu na estrada. Caiu dentro da moto. Qual é a chance de isso acontecer? Uma estradinha bonitinha. Boa. Beleza. Mas ali, Torrinho é uma cidade antiga. Eu vi uma casa ali com um datado de 1928. e tem um, quer ver se amanhã eu vejo, tem uma estação de trem antiga, vamos ver se ela é antiga ou velha, sabe a diferença de antiga e velha? Antiga é quando está bem conservada, velha é porque está caindo aos pedaços. Tomara que seja antiga. Acho uma pena a gente perder essa história toda. Os trens eram muito relevantes, as linhas de trens eram muito relevantes aqui no interior de São Paulo. Mojiana, Sorocabana, nessa região aqui. Pô, que legal esse lugar. Tomara que o camping seja bom. A estrada está muito legal. Está chovendo por aqui. Bom, São Paulo estava chovendo até ontem à noite. Olha aí. Show de bola. Ui, que buracão. Mais um. Cada cratera. Putz. Estou andando de pé menos pela estrada, mas para tomar ar. Quando eu começo a filmar, eu fecho a viseira por causa do áudio. O áudio fica melhor com a viseira fechada. E devagar, assim, começa a dar um calor. Aí eu ando de pé, que pelo menos bate um ar no peito. Essa é a entradinha, ó. Opa, acho que é aqui. Também não tem, não diz nada. Cachoeira do Mira. Mas, não é uma vaca. Achei que era uma pessoa. Só mudança de planos. Acabei vindo para Brotas. Deu errado lá em... Em Torrinha não tem camping. Acabei entrando que vim para Brotas. Brotas mesmo. Mas o lugar é bonito. Olha aí, ó. Bom dia, pessoal. São... Que horas são? São as seis e meia da manhã. Eu já acordei aqui. Estou no... Acabei ficando em Brotas. Estou aqui no campo Sakura. E... Dá para enxergar lá atrás onde eu dormi. Mas esse lugar é bacana. É um daqueles campings que me agrada. Porque ele tem bastante área. Vou tentar mostrar para vocês aqui. Então fica todo mundo bem espaçado. Aquele lugar que eu estou tem uma... Uma casinha do lado. Então foi bom, conveniente que você deixe as coisas ali dentro. Se tivesse chovendo, não estava chovendo. Mas se tivesse chovendo, você pelo menos tem uma cobertura, né? E eles têm restaurante também. Porque tem uma posada junto. Eles têm restaurante. E está aqui em Brotas. Está... É o primeiro. Vindo do lado de Brotas, na estrada para o patrimônio, é o primeiro. Do lado esquerdo. Então foi muito legal. Mas eu quero contar uma história do... Do que que aconteceu em São Tomé das Letras. Então, assim... Eu não tinha a menor ideia do que que era São Tomé das Letras. Confesso minha ignorância. Depois eu fui saber que o Raul Seixas ia para lá para escrever música. Usar todo tipo de concumelos e drogas e etc. E que o lugar era um lugar místico e blá, 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 blá. Bom, eu não tenho nada disso. Eu sou... Eu sou extremamente cética. Eu não tenho nada disso. E... Foi curioso. Porque eu caí naquele lugar. E aí, quando eu cheguei lá... É... Porra, mas a paisagem aqui é bonita mesmo. E quando eu cheguei na São Tomé das Letras, depois de uma viagem comprida para a Lua... Que foi... Porra, a viagem foi super legal. Vocês viram o vídeo. Até deu um vídeo comprido. Normalmente eu não faço vídeo tão comprido assim. Mas quando eu cheguei lá, montei minhas coisas. Achei o camping... Mais ou menos. Meio mozzarella, meio calabresa. Mas... De cara... Vem um cara querendo me vender cogumelo. Que eu tenho cogumelo da felicidade. Que eu tenho cogumelo do... Do... Do sexo. Que eu tenho cogumelo para você enxergar doende. Falei, meu... Não tenho interesse, cara. Não é minha praia. Nunca gostei. Não gosto. Nunca gostei de drogas. Não tenho mais idade para isso. E o cara ficou insistindo. E grudou. E vai. E porra, foi muito desagradável. Aí... Já dormi. Foi uma... Foi uma... Um bad vibe assim. De cara. E aí eu... Vou pegar essa sardinha aqui. O lugar é bacana, ó. Ali atrás são os banheiros. Bem legal. E aí... Eu já fiquei de bode da cidade. Falei, mas tudo bem. Vou seguir em frente. Mas... Com a trepidação da estrada. Aquele monte de terra. A Versus tem um problema crônico. Que são os piscos que quebram. Aí eu estava com os dois piscos quebrados. Já não estava feliz com a amarração das malas. Com o suporte que agora eu resolvi. Então eu resolvi. Sabe o que? Eu vou para São Paulo. Ainda fui na cidade tomar um... Um... Cortei. Era um feriado. Tinha três dias. Acabei indo um dia antes para São Paulo. Falei, chega. Essa viagem não está legal. Não está ok. A gente tem que saber a hora de... De travar. De falar, olha. Tem alguma coisa errada nessa viagem. Não está dando certo. Antes que eu faça uma besteira. Vou cortar a viagem. E eu cortei. De fato eu cortei a viagem. Voltei para São Paulo no dia seguinte. Ainda fiz um passeio bem legal. Vocês já devem ter o vídeo. Quando eu estou gravando aqui. Eu já estou em outra viagem. Mas enfim. Aí eu cortei a viagem. Mas ainda fui tomar café. Na cidade. Lá em São Tomé das Letras. Falei, bom. Não tem café da manhã aqui. Vou tomar um café. Não tinha comprado nada. Aí fui tomar o café em São Tomé das Letras. E aí eu tive certeza que eu estava em um lugar errado. Meu. Tem gente andando vestido de bruxa na rua. Uns caras. Assim. Eu acho que não tem coisa mais deprimente que um hippie de meia idade. Hippie de meia idade é uma coisa. Assim. Deprimente. Todo mundo tem suas crises de meia idade. Eu tenho uma moto. Saio para fazer viagem. Mas hippie de meia idade é de fuder. E. Ups. Falei palavrão. Desculpa o YouTube. Mas é de matar. Então assim. Não. Não. Não deu certo. Eu fui para o lugar errado. A culpa é minha. Porque eles estavam na deles. Quem errou fui eu. Eu fui para o lugar deles. Mas. Errei. Errei feio. Mas é isso. Era só para contar essa história que foi engraçada. Fui. Fui.